Vamos dar limpeza da caixa aí, aqui eu não consigo fazer sozinho aí, então vamos lá, o balde tá branco aqui, vamos lá Pessoal, a coisa aqui é séria Isso aqui é uma água que o pessoal toma banho sem saber Isso também pode acontecer isso Opa, então pessoal, Vinicius Zima Pintura tá aí pra sua disposição, precisar Aí ó, água verde, fazer a limpeza da caixa d'água aí, a pintura Reparos aí no verão Dá um toque pro Vinicius Zima Pintura aqui Gente, isso é uma caixa d'água, tá? Vocês não vão pensar que eu tô com brincadeira Eu acabei de tirar ali a boia porque estragou E consegui limpar isso aqui com a ajuda da vassoura e do esponjão ali, senão eu não conseguiria, tá? Então eu tô correndo aqui pra acabar aí o santo do anoitecer, porque daí você não enxerga nada, né? Um abraço, Vinicius Zima Pintura